A dança grão tem que ter disposição A dança grão tem que ter habilidade Eu venho te lembrar que ela não é móvel não Eu venho te falar que são segurosidades Número 2 Léo, 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 léo Onde não é fácil, né? 2, 3 Léo, 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 léo Léo, 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 léo... Da sorte que é difícil, hein? Léo, 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 léo Léo, léo, lé... Ar 위五 mismo zé no poério Désertizia Léo, 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 léo Léo, 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 léo Tchau, tchau.